Olá meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, 365 dias de Linux, são 365 dicas de Linux para vocês, e hoje a gente vai fazer o segundo vídeo sobre o comando IP, como eu falei no outro vídeo, o comando IP é um comando que está substituindo o comando EFConfig, então tudo que você aprendeu EFConfig teoricamente joga fora e vamos focar no IP, então vamos continuar, a gente estava falando do IP ADDR, que ele mostrava todas as interfaces, mas vamos dizer que você tivesse diferentes interfaces no seu servidor, se você quisesse mostrar só uma, então você vai focar em IP ADDR Show, ETH0 ou LO, ou ETH1 ou seja lá o que você tenha. Depois se você quiser, por exemplo, agora é o comando que vale, deixa eu copiar aqui na minha colinha aqui, então o que ele vai fazer? Não existe ETH1, mas eu estou colocando só como exemplo aqui, você vai dar IP ADDR ADD, o IP barra a máscara, espaço DEV, espaço ETH1, ok? Se eu quiser remover, é IP ADDR DEL, ok? Se eu quiser, por exemplo, temporariamente, é, por exemplo, se eu quiser levantar um IP, né? Então eu posso dar IP LINK SET DEV ETH1 UP, no caso não existe ETH1, mas enfim, se eu quiser dar um DOWN nela, então na verdade, vamos dizer, vamos dar um exemplo, você está debulgando um servidor e você quer temporariamente desligar uma interface, Ah, não está funcionando, tira cabo, tira cabo, ó, vou desligar sua interface aí, ver se vai desligar o cabo aí atrás, o link lá, ó, a luzinha, DOWN, DOWN, UP, tá? Então esses dois comandos fazem um UP e DOWN. A rota você pode dar IP OUT, né? Então aqui você tem a rota, na verdade, você tem a rota padrão, que é 1928251, né? Do meu modem, ok? E eu posso deletar a rota padrão, não vou fazer isso porque eu vou colocar a internet, IP ROUTE DEL DEFAULT, e você pode adicionar uma rota padrão, IP ROUTE ADD DEFAULT, via 192681100, por exemplo. Então, quando você quer adicionar uma rota padrão, você coloca isso aí, ok? Se eu quiser adicionar mais uma outra rota, sem ser a rota padrão, eu posso dar o comando IP ROUTE ADD, via TAL, dispositivo ETH1. Então eu quero adicionar a rota 10200-24, para qualquer IP dessa rede, vai passar pelo 1928100, no dispositivo ETH1, ok? Se eu quiser mostrar as estatísticas, é um comando legal aqui, ele vai mostrar para mim quantos pacotes, quantos erros e tal, tá? Se eu quiser mostrar as estatísticas só de uma interface, eu faço isso. Tá bom? Nós temos um curso de 100OS, aliás, dois cursos de 100OS na escola Linux, que fala um pouquinho melhor sobre esses comandos, né? E outras coisas também. Eu deixei o link do primeiro curso no outro vídeo de ontem, vou deixar o link do segundo curso no vídeo de hoje, tá bom? Esse foi por alto, comando IP, né? Bem rapidinho, mas dá para vocês aprofundarem, tá bom? Até amanhã, esse foi o vídeo de hoje. Bye, bye!